Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje vou rapidamente compartilhar prints com vocês, de inscritos aqui do nosso canal e de clientes que estão recebendo empréstimo na 99 e também de clientes que ainda estão sendo aprovados no cartão de crédito Mercado Pago. Então, já deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar em crédito conosco a respeito de cartões, empréstimos e muito mais, tá? E antes de finalizar, quero saber, você recebeu a função empréstimo na 99Pay? E o aumento de limite no cartão Mercado Pago? Deixe aqui nos comentários, tá? Bom pessoal, e nesse mês de setembro, Mercado Pago ainda continua notificando clientes com aumento de limite ou função crédito aí no cartão pretinho, ok? Então, vem comigo, já deixa seu like e confira aí na tela, sem enrolação, o print desse inscrito do nosso canal, tá? Inclusive, esse print estava lá no grupo do nosso WhatsApp, fala o seguinte, vamos aumentar o seu limite de crédito. Seu novo limite já estará disponível em até 4 dias úteis. Valor do seu novo limite, R$ 7.237. Confira aqui, como funciona o aumento de limite, tá? Então, em até 4 dias úteis, o Mercado Pago estará aumentando o limite desse inscrito aqui do nosso canal, tá? Na verdade, gira até 5 dias, galera. Você pode aguardar tranquilamente que esse aumento de limite é feito de forma automática pelo Mercado Pago. E a respeito da 99Pay, está liberando empréstimo para alguns clientes, né? Para quem faz movimentação na conta, né? Para quem faz pagamentos de boleto e também para motoristas, galera. É isso mesmo. Como vocês podem ver na tela, 99 empresta. Crédito pessoal da 99Pay. Valor desejado, R$ 8.000, tá? Então, vocês podem ver que essa pessoa obteve aí o valor de R$ 8.000 na 99 empresta, ok? E o próximo print, galera, sem enrolação, como vocês podem ver aí também, crédito pessoal da 99Pay. Plano de empréstimo recomendado. Taxa de juros diária mínima de 0,06%. Então, essa pessoa aí recebeu o valor de R$ 6.000 para dividir em 3 parcelas, tá? Lembrando, galera, que a taxa de juros da 99 empresta varia de perfil para perfil, tá? Você pode ter uma taxa de R$ 3.99 até R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 8.000, né? Então, vai variar bastante aí de acordo com a movimentação e com os dados bancários que você tem em seu CPF, ok, galera? Então, confira aí se você tem a 99Pay. Você pode ser surpreendido por esses dias com a função 99empresta, ok? E não deixe também de estar conferindo o seu aplicativo do Mercado Pago para ver se tem a opção de aumento de limite ou até mesmo da função crédito no cartão. Então, basicamente, essas são as informações de hoje. Se você gostou, já deixa aí abaixo seu like e me conte se você recebeu alguma dessas linhas de crédito, ok? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.